Salve, salve, ôs do esporte! Começa agora! Ao vivo pra vocês, diretamente aqui na Praia Brava Você que ainda não se inscrever no canal, fica a dica Se inscreva no canal, deixe seu like, comentário e compartilhe Isso é necessário pro YouTube entender e também o Instagram entender E nós estamos aqui todos os dias trazendo informações pra vocês Do mundo do surf e tudo aquilo que vem acontecendo na Praia Brava e região E de acordo com os gráficos do Surf Guru, Praia Brava quebra nesse exato momento Com série de até meio metrinho em algumas regiões aqui da praia O vento vem batendo no quadrante de Nordeste, corrajada de até 20 quilômetros Acompanhe um pouco das nossas imagens A maré vem enchendo nesse exato momento, a temperatura não vai passar dos 20 graus Um ótimo dia de praia nessa sexta-feira, 10 de julho Muito obrigado a todos que lembraram do meu aniversário, isso mesmo E hoje galera, é o dia do programa Lungarina aqui na 94.9 Rádio Univale FM 94.9 Lembrando que vocês podem nos ouvir através da web no univale.br E também através dos aplicativos rádios.com.br Queria mandar um grande salve ao nosso querido entrevistado de hoje, Thiago Branche Que conversou com a gente, trazendo um pouco da sua história e como ele chegou até o sério fundo Respondendo ótimas perguntas Playlist especial, previsão das ondas e muito mais Nesse exato momento, passa grande movimento aqui pela Praia Brava É um horário que o tráfico passa por aqui, muitas pessoas gostam de ver a praia Mas aqui atrás, é a área da Coruja Burequeira Inclusive tem duas ali, só me observando Vendo a gente trazer esse boletim ao vivo Muito obrigado pela sua presença aqui Tá lá, ela consegue buscar lá nas imagens Mais um Elas estão um pouquinho à esquerda dessa Vamos tentar aproximar aqui a imagem pra vocês Ao vivo Aqui a casa da Coruja Burequeira Olha elas ali Vamos aproximar mais essa imagem pra vocês Ao vivo aqui, olha ali O casal de Coruja Burequeira Obrigado Ele sempre tá aqui observando a gente Fazendo esse boletim das ondas Trazendo essas informações pra vocês Olha só que paraíso assim Olha só Estamos aqui na frente do Raik Brava Olha só, o casal ali Nós estamos com seis famílias dessas aqui na nossa região E é isso aí galera Qualquer momento eu retorno novamente aqui nos canais do Brava Connection Tá Gostaria que todos aí estivessem Que ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscrevam no nosso canal Deixem o seu like, comentário Isso é necessário aí pro YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias Beleza galera? Tenham todos uma ótima tarde Uma boa sexta-feira Acompanhe o programa Longarina E lembrando que nosso boletim tem o oferecimento cultural do Surf Guru O melhor portal de previsões das ondas do Brasil Paraíso do Improviso.com.br A SPI que vem com uma ótima campanha para angariar novos sócios Corre já para o portal da SPI Tracinho SC.com.br Grace Barra Praia Brava Traga o seu filho pra aprender uma arte marcial conosco Toque Especial Garden Pensou em Jardim? Procure a Toque Especial Garden Mercearia Economize O seu melhor preço aqui na Praia Brava Então galera Quero mandar um grande abraço A família do Kekai Sushi Bar E vamos que vamos A qualquer momento eu retorno ao vivo Aqui na programação E não se esqueça de seguir nosso canal aqui no YouTube Aproveitar para assistir os nossos vídeos E também acompanhar as nossas informações Tenham todos aí uma ótima tarde E acompanham um pouco dessas imagens aí Beleza? Vamos que vamos Tchau 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 Tchau